Bom, vamos começar então motivo 1, porque eu não acredito que fazer upgrade em guitarra barata funcione, tá? Bom, se você é um guitarrista iniciante, um estudante, toca só no quarto em ambiente controlado, né? Usa apenas o computador ali, os plugins e R's, você não precisa fazer upgrade na sua guitarra. Por quê? Porque você não vai estar exposto à ação do tempo, de lugares frios, lugares calorentos, né? Amplificadores bons, amplificadores ruins, o que vai afetar e muito na sua tocabilidade. E na construção, na tocabilidade da sua guitarra, tá? No tempero da sua guitarra. Então se você só toca em quarto, se você é estudante, tem uma guitarrinha boa, corpo, o braço bem alinhadinho, é fácil pra você tocar, tem os captadores honestos, eu não acredito que se você fizer um upgrade, vai melhorar muito, tá? Até porque os Impulso Response, né? E os plugins aí, tipo o Amplitube, do qual eu também uso aqui, fazem o som ficar muito aproximado das guitarras de primeira linha. E você não vai ter a intempérie do tempo, então você não vai estar sujeito às mudanças climáticas e às mudanças de viagem, de estrada, de bag, de case, como disse, Amplificadores, tá? Então esse é o motivo 1. 1. 3. 9.